E aí, gente, como é que está aqui, ó, vai ter uma banda de ropa. Vamos assar o boi, gente, aí. Vamos assar um boi. Sabe o que é um boi? Inteiro. Eita, gente, deixa eu olhar aqui o que é que tem de bom aqui, ó. Aqui tem todas as coisas, olha. Eu gosto de rock. Olha só. Tem todas as coisas. Boa noite. Olha aí, ó. E tem tudo de rock. Olha. Eu aqui. Passou um casal, eu estava ali conversando com o menino, passou um casal, eu acompanhei, pensando que era aqui. Olha só, gente, que lindo. Os anéis. Bonito, viu? Tá vendo? Tá quanto, hein? 45. Quanto? 45. Tá vendo, né? Olha só aí, que lindo. E aí, como é que é o cara? Oi? Muito bonito. Olha aí, olha. Aqui, ó. Tá vendo, gente, olha. Codam aqui, ó. Tá aqui, que tem... Todo tipo de codam. Olha aí, ó. E 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 aí, ó, tá aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, ó. Olha. Tá vendo? Tá quanto, hein, esses anéis? Tá de quanto? Os anéis? Os anéis. Os anéis. Tem todo o tamanho? Oi? Tem todo o tamanho? Mais ou menos. Tem que provar pra saber. Tá. Tá variado os teus anéis. Depois eu vou passar aqui pra olhar. Olha aí, gente. Boa noite. Então, eu tô... Na hora. Olha só. Olha. Olha. A gente. A gente movimentaram aqui, viu? Olha. Olha. Olha essa moto aí, bonita. Olha. Tá vendo? Olha só, gente. Olha essa daqui como é bonito. Olha. Que linda Tá vendo? Olha só Que lindo Olha essa aqui Como é bonita Olha só Olha essa aqui Oi Olha só Olha essa bichona aqui Bonita Bonita Cada bichona linda Olha só Olha essa Como é bonita Olha que linda Bonita demais Olha só Linda linda Bora ver Bora ver como é que tá Aquilo ali Aquilo ali Aquilo já tá juntado Ah Tio falou Eu acho que já tá funcionando Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu olhar aqui Aqui tem a maçã do amor gostosa Comeu e se apaixonou Olha Deixa eu dar uma olhada aqui Olha A bonita Tu viu aqui Olha Olha A gente tá terminando! Eu tô com o trabalho! Olha aí! Olha aí, gente! Olha aí! Que foi? Olha aí, gente! Uh! Eu tô ansioso pra mim agora, hein? E aqui, ó! O movimento, o jeito que tá! A cidade! Vamos, vamos aqui! Jogar fonte! 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 Ok, gente! A CIDADE NO BRASIL